Eu hoje venho representar o SESTE, é um centro de estudos de sociedade e tecnologia, é um centro multidisciplinar que conta com a participação da escola politécnica, da faculdade de direito e da faculdade de economia e administração da USP, e se dedica ao estudo de diversos temas, entre eles a internet das coisas. E, em nome do SESTE, eu gostaria de registrar que é um prazer imenso estar aqui hoje, nesse evento, com a Brascom, e debater esse tema tão relevante que é a internet das coisas. Eu, para iniciar e contextualizar o tema, eu vou ler o posicionamento da Brascom sobre esse tema especificamente. O conceito de internet das coisas está associado à massificação de dispositivos de censureamento interconectando o mundo físico, biológico, ao universo digital. É esperado que a geração de armazenamento, processamento, análise de grandes volumes de dados, em tempo real, possibilite melhor conhecimento dos fenômenos que nos cercam e maior velocidade e assertividade na tomada de decisões, promovendo melhorias significativas na produtividade e competitividade, nos serviços ao cidadão e no bem-estar geral da sociedade. A internet das coisas irá contribuir cada vez mais para o crescimento do universo digital, com projeções que chegam a 19 trilhões de dólares em volumes de negócios e um trilhão de sensores conectados em 2013. Desculpa, 2025. Tecnologias e funcionalidades criadas representarão 10% do volume total de dados do país até 2020. Este percentual era de apenas 2% no ano de 2013. Em janeiro de 2016, o Brasil possuía 11,4 milhões de acessos máquina-máquina, M2M, e estima-se que em 2018 serão 645 milhões de dispositivos em rede. Ou seja, 3,1 dispositivos por habitante. Globalmente, as funcionalidades máquina-máquina gerarão em 2019, em média, 366 megabytes de tráfego de dados por mês, muito acima dos 70 megabytes de 2014. Esses números são impressionantes por si só, e gerarão grande demanda de infraestrutura de rede de telecomunicações para transportar tais dados. O Brasil precisa agir rapidamente para aproveitar as vantagens desta onda tecnológica que congrega as principais tendências, tais como serviços em nuvem, big data, mobilidade e segurança da informação. É preciso identificar as verticais nas quais temos potencial para exercer protagonismo mundial, avaliar e cruzar as camadas de tecnologia que são compostas por integração, software, hardware, sensores e semicondutores. Para os pontos de casamento perfeito entre a vertical e a camada tecnológica, temos um gold spot. ou seja, uma real oportunidade de desenvolver escala global, para tanto será necessário conceber políticas públicas claras de fomento e desenvolvimento local. Em outras verticais nas quais não é possível alcançar a posição de destaque, é necessário ser célebre na adoção dos padrões e tecnologias desenvolvidas pelos líderes mundiais, a exemplo da indústria 4.0 ou Smart Factories. Também se faz necessário desenvolver a infraestrutura para esse sistema, sendo prioritária a concepção de uma política pública de fomento à construção de data centers, que são, para a internet das coisas, o que as fábricas representam no setor industrial. É a partir dos data centers que os serviços são disponibilizados em escala, objetivando preservar o altíssimo grau de confiabilidade e segurança. A expansão da oferta de serviços em nuvem depende diretamente das condições de competitividade proporcionadas. E o Brasil desponta como um dos países mais caros do mundo, em função da sua carga tributária, já extensamente referenciada no painel anterior. É importante ainda desenvolver o capital humano para o data-driving economy, incentivar a adoção do protocolo IPv6, a participação e envolvimento dos especialistas brasileiros na adoção e nos fóruns internacionais de padronização, a redução da carga tributária sobre conexões M2M, que ainda representa um fator de inibição ao crescimento da comunicação máquina-máquina. E recomenda-se repreensar a tributação à luz do potencial de grande volume de sensores conectados a aplicações na internet das coisas e na sua função indutora geral da economia. Por fim, é preciso garantir a expansão da cobertura e da capilaridade dos serviços de acesso à internet através da implantação de fibra, liberação de novas faixas de frequência, que devem ser empreendidas com agilidade e em condições que induzem preços menores por parte dos prestadores de serviços. Recomenda-se também a atração de novos provedores com tecnologias de comunicação diversas. Não podemos deixar de mencionar a atual discussão sobre a proteção de dados pessoais, absolutamente relevante para o sucesso das políticas públicas e para o desenvolvimento da internet das coisas. Com a correta concepção e implantação de um conjunto claro de políticas públicas, de uma regulação estável e com a união do setor, de esforços do setor privado, público e academia, teremos condições de acelerar o desenvolvimento do ecossistema necessário para a internet das coisas, sendo capaz de gerar inúmeros benefícios para a sociedade. Feita a devida contextualização, Eu gostaria de passar então a palavra aos especialistas com notório conhecimento das suas respectivas áreas para tratar de como que está se dando o desenvolvimento para atingirmos esse ecossistema.